Então, para a tela, o que nós vamos fazer? Então, a tela é um arquivo XHTML, tá? Onde nós carregamos aqui vários namespaces. Esses namespaces aqui, ó, são XML e MS, tá vendo? São bibliotecas de componentes gráficos. Então, por exemplo, quando a gente trabalha aqui com o core, tá vendo o core? Olha lá, XML, MS de namespace, dois pontos, F. O F vai ser o atalho para todos os componentes que foram declarados dentro desse pacote. É como um IP, assim, como um pacote. Ele tem um nome de site, mas ele não é um site, ele não depende de estar conectado na internet. Pensa nisso aqui como sendo um pacote, tá? Embora ele tenha um nome de site ali, ele não precisa estar conectado no site para poder baixar. É um nome, é uma referência interna. Então, isso aqui é um pacote de componentes. Aí você fala, bom, como que eu faço para extrair desse pacote, né, esses componentes? Então, a gente coloca aqui no bari, por exemplo, só para entender, não precisa colocar não. Só explicando, F dois pontos. Quando você coloca F dois pontos, você vai acessar todos os componentes daquele pacote. Tá vendo? Todos os componentes daquele pacote. Tudo que começa com F, vai carregar daquele pacote. Beleza. Aí, se eu colocar H, ah, componentes H. Então, é H dois pontos, tá ali, ó. Todos os componentes. Por exemplo, um formulário é um componente H. O que é o componente H? É que são aqueles componentes que representam o HTML. Tipo, HTML dinâmico. HTML que vão ser processados no servidor. É... Entre outros. A gente vai colocar mais um namespace aqui. Voltando aqui para o nosso material. A gente vai ver que nós vamos ter que colocar um carinha. Tá vendo aqui, ó. Que vamos chamar de P. Tá vendo? Esse vai ser o nosso P. O P vai ser o quê? São os componentes do Prime Face. Então, a gente viu que o Prime Face, ele é como uma extensão. Ele é uma extensão do próprio core. Certo? Então, o core é o principal. Vamos colocar aqui. O Jcf padrão está aqui, ó. Nesse HTML e nesse core aqui. E nos facelets. Vamos colocar até aqui. É o Jcf padrão. A partir daqui, nós já estamos colocando um recurso a mais. Então, o Prime Face, ele é uma extensão, um recurso a mais. Então, por isso que a gente precisa colocar ele aqui. Então, a gente põe assim. A gente pode até copiar isso aqui. Ou a gente pode digitar lá e completar. Então, a gente põe mais um aqui. Namespace. Aqui. E joga aqui. Pronto. Tá vendo? Olha lá. É isso aí. Ó. Tá vendo? É isso aqui. Colocamos o Prime Face. Quer dizer, agora estamos permitindo. Está permitindo usar o Prime Face aqui. Então, logo, qualquer componente que eu colocar aqui e começar com o P. Tá vendo? P dois pontos, ó. Opa, esse P aqui é mesmo. P. Ele vai carregar os componentes do Prime Face. Todos os componentes do Prime Face. Então, aqui. Certo? Nós vamos usar assim. Tá? Então, esse aqui é como um prefixo. Ou como um alias. Como um atalho. Tá? Como uma palavra-chave. Tá? Beleza. Então, vamos lá. Então, vamos seguir aqui a nossa primeira telinha. A primeira coisa que nós vamos fazer é colocar o quê? Um formulário. Então, alguns componentes você vai ver que ele é do H, outros é do P, tá vendo? Outros é do U, I, outro é do F, tá? Aí nós vamos entendendo quem é quem. À medida que nós vamos trabalhando aqui, nós vamos entendendo quem é quem. Então, nesse primeiro momento, a gente vai fazer o quê? Vamos colocar um form. Então, a gente vem aqui e coloca H dos pontos form. Isso quer dizer que ele é um formulário. E ele vai ser processado. Quando é um formulário, ele é processado. Você pode processar os campos desse formulário no servidor. Então, quer dizer que ele é um formulário. No caso, a gente vai colocar aqui vários componentes. Então, por exemplo, vamos colocar aqui o painel. O que é um painel? Já é um componentezinho, como um container. Um formulário é um container. Um painel é um container. Então, um container é um grupo. É um conjunto de objetos que estão dentro daquele container. E aí a gente pode entender que esse container pode ter processamento individual, como parte do processamento. Mas a gente vai entender isso aí aos poucos. Então, a gente coloca aqui, por exemplo, nesse p-panel. A gente põe na p-panel. Perceba que ele abre e fecha. Então, esse painel é um painel. A gente põe o cabeçalho e vamos colocar aqui, ó. Cadastro de usuários, por exemplo. Cadastro de usuários. Ali. Do jeito que está aqui, nós já podemos testar. Já podemos testar para ver se ele vai funcionar. Certo? Então, deixa eu abrir aqui. Agora, nesse momento, pessoal, tem um detalhe. Faça até aqui. Agora, nós vamos precisar do nosso servlet container. No caso, aqui nós estamos utilizando o toolcat. O servlet container é necessário. Porque aqui já entrou a web. Aqui o negócio tem que estar a web. E agora a gente vai ver se a parte browser do servidor está funcionando. Tela do servidor. Até aqui. Então, todos digitados até aqui, a gente faz assim agora. Então, a gente abre aqui o container. Aqui nesse painelzinho. Quem não tem esse painelzinho aqui fácil, tá vendo aqui? A gente vê aqui no window. Show view. Aí, servers. Se não tiver aqui ainda, link no order. Aí, servers. Tá ali. Servers. Ok? Abriu o painelzinho. Aí, ele fala, bom, e agora? Aqui duas vezes. Você não tem servidor configurado aqui. O que a gente faz? No meu caso, eu estou sem servidor. Então, eu insiro um novo servidor. Vou no meu Apache Tomcat 7. E Next. Agora, eu preciso apontar o diretório. Onde que está salvo esse Tomcat na minha máquina? Em cada máquina está. Se você usa o Windows, eu não sei. Aqui o programa. Apache Software Foundation. Deixa no Linux, cada um tem o seu diretório aí. Colocou. Mas, deixa eu ver aqui onde eu coloquei aqui. Eu coloquei em uma pasta específica minha aqui. Ou a pasta não quer. Quem não tem, vamos baixar. Vamos baixar aqui. Mas, dá uma olhadinha. Aí, finalizou aqui. Colocou a pasta. Finish. Coloca o projeto dentro dele. CJ Web 3. Adiciona dentro do projeto. E finish. Com isso, a gente está carregando. E ele tem que ficar assim, olha. O servidorzinho com um projeto aqui dentro. Então, o que a gente faz? Quem já tinha um servidor Tomcat aqui, quem já tinha ou qualquer outro servidor, se você tiver algum outro projeto aqui dentro, se você tiver algum projeto aqui dentro, o que você faz? Você pode remover. Vamos supor que ele está assim, olha. Está sem nada. No seu caso. Está ali. Não tem nada. Aí, o que você vai fazer? Você pôs, e agora? O meu Tomcat está vazio. Não tem nada dentro. Você vai lá no seu projetinho e arrasta ele, olha. Já está vazio até agora. Faz isso. Aí, depois, só dá o start. Olha só. Dá o start. E vamos verificar se ele vai carregar o carinho aqui. Aí, vai começar a dar os probleminhas. Está vendo? Coloquei o start. Já deu um problema aqui. Vamos dar uma olhadinha. Já começou a acontecer alguns problemas legais aqui. Olha lá. Ah, tá. A primeira coisa, o problema que ele encontrou, foi que ele procurou dentro desse webinf, esse application context xml. Olha lá. E não encontrou. Está vendo? Ele falou que não encontrou. Ah, então já começou a ter algumas pistas. Arquivo não encontrado dentro da pasta webinf, application xml. Beleza. Não está achando o carinha lá. Então, ele não pôde fazer muita coisa. Olha lá. Beanfactor não foi inicializada. E assim vai indo. Por que isso aconteceu? Vamos olhar lá na pasta webinf? Ver se existe ele lá mesmo? Deixa eu ver se ele existe lá dentro. Cadê a nossa pasta webinf? Deixa eu ver. Cadê o meu arquivo aqui? Meu arquivo da aplicação do Spring. O que ele procurou? Cadê? O que ele procurou na verdade? Voltando lá. Olha só. Voltando para o console. Vamos ler essa mensagem aqui. Essa já é a consequência da consequência da consequência da consequência da consequência. Mas o que nós temos aqui é que ele não abriu o application context dentro do webinf. Aonde está escrito isso aqui? Aonde está escrito? Aonde que está esse application context? Então, o que a gente faz? A gente dá uma olhadinha. Vamos olhar aqui o seguinte. O nosso web.xml é um arquivo que ele carrega. Ele carrega. Quando você subir a aplicação, ele carrega o web.xml. O web.xml é o arquivo principal web aqui. O caminho padrão do arquivo de configuração application context é dentro do web.xml. Então, a gente estava usando ele como recurso aqui no desktop, enquanto não tinha o web. Agora, ele vai precisar carregar junto com o nosso servlet container. Então, quando carrega o servlet container para o nosso tomcat, ele já tem que carregar esse... Carregar o spring junto. Então, vamos colocar ele dentro do diretório padrão, que é o webinf. Então, se colocamos aqui agora e demos um start no tomcat... Só arrastar. Só arrastar. Colocamos ali. Olha só. Começou a funcionar. Pronto. Quer dizer que a nossa aplicação foi startup. Deu certo. Olha, não tem nenhuma exception. Se eu rodar aqui, ele não tem nenhuma exception. Nada. Então, se deu esse server startup, então quer dizer que sem dar nenhuma exception, então quer dizer que dá para a gente testar no browser. Não quer dizer que funcionou. Então, a gente vem aqui no localhost, coloca o 8080, barra cjweb3, barra admin, barra frmusuário.xhtml. Pronto. Abriu aqui uma telinha com o que a gente acabou de fazer, que é um painel. Só isso. Então, agora que já está rodando, que ele já carregou, a gente pode colocar o restante dos componentes, tá? Eu vou colocar aqui mais um componente, junto com vocês. Nós estamos montando a telinha, né? O primeiro componente que nós vamos colocar é um componente de mensagem. Esse componente de mensagem é o seguinte. Quando o meu controller, o meu controller que eu falo é o BIM, tá? Quando ele mandar uma mensagem para a tela, qual o componente que vai mostrar essa mensagem? Então, nós vamos colocar um componente de mensagens. Que é esse cara aqui, ó. P, dois pontos, message. Mensagens, tá vendo lá? No plural. A gente pode até fechar assim, ó. Message. Ele abre e fecha. Quando você digita ele, ele já faz a abertura e fechamento. Pode deixar assim. Pronto. Tá ali. Funcionando, bonitinho. Esse é o componente que vai imprimir as mensagens. Certo? O componente vai configurar. Vamos deixar mais simplificado o código. Nós temos que ter um componente de mensagem. Agora, vamos para o próximo. Esse aqui, ó. Esse detalhe. ID. Show Detail. São configurações dele. Não vou mexer com ele agora, por enquanto. Painel Grid. Painel Grid é para a gente organizar os componentes como fosse uma notadela. Tipo assim, ah, eu quero mostrar o campo do lado esquerdo. O rótulo do lado esquerdo e o campo do lado direito, por exemplo. Então, seria um painel com duas colunas. Imagina uma tabela com colunas. Então, esse Painel Grid, ele organiza os nossos componentes por colunas. Então, a gente coloca aqui, ó. Painel Grid. Painel Grid. Beleza. Já temos aqui um componente para organizar os nossos componentes que nós vamos colocar dentro dele, que são os campos. Tá? E aqui a gente define um atributo, columns, contra espaço. Dois é o número de colunas que ele vai organizar. Ctrl Shift F, ele já dá uma arrumada no nosso código. Só isso. Agora, o próximo passo vai ser o quê? Definir de duas colunas o que vai na coluna da esquerda e o que vai na direita. O que vai na esquerda e o que vai na direita. O que vai na esquerda e o que vai na direita. Então, olha só. Cada componente aqui, ó. Esse é um componente de rótulo. Output texto é só um rótulo. E esse aqui é um componente de entrada de dado, ó. De entrada. O que vocês entendam? Eu vou deixar vocês copiarem, pessoal. Não se preocupe, não. Vocês não podem perder a explicação. Não se preocupe, não. Vai estar o texto aqui. Não se preocupe, não. Aqui é o seguinte, ó. Esse é o rótulo e esse é o componente de texto. Esse é o rótulo e esse é um componente de texto. De entrada. Esse input type, input texto, ele é um componente de entrada. O que ele vai fazer? Ele vai estar vinculado com a propriedade do nosso bin judiciado. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó. O P. Output. Posso até pôr um label, por exemplo. Olha só. Output label. O que é isso aqui? É só um rótulo. Pode até ser assim, para diferenciar um pouco. Um rótulo. Ou poderia ser um output text. Se você vier aqui, value, por exemplo. Nome. Nome. Esse é o nome. Eu vou pôr só esses dois campinhos para entender. E o outro componente vai ser o P. Input text. Ou seja, um texto de entrada. Aqui está o segredo do negócio. O value dele, o valor dele. Olha só. Perceba o valor dele. O valor dele vai estar vinculado com uma propriedade daquele usuário que nós acabamos de criar. Então, nós temos aqui, ó. O usuário bin, certo? O usuário bin é um objeto. E esse objeto tem um outro objeto, que é o usuário. E esse objeto usuário tem uma outra propriedade, que é o nome. Está vendo? Então, esse nome desse usuário, desse usuário bin, vai estar vinculado com aquele componente da tela. Então, se eu pudesse desenhar isso, seria algo assim, ó. Para você entender. Seria algo assim. Então, eu tenho um usuário bin, certo? Esse aqui é o meu usuário bin. Uma instância dele, que vai ser criada pelo nosso framework. O usuário bin. Nesse usuário bin, eu vou ter um outro objeto vinculado a ele. Qual é o outro? É o objeto usuário. E nesse objeto usuário, eu vou ter uma propriedade nome, vou ter uma propriedade e-mail. E vou ter uma propriedade senha. Três propriedades. Ele que colocou aqui desse jeito. Eu vou deixar a gente cá. Ele está lá. Está ali. Três propriedades. E a minha tela, a minha tela precisa colocar dado nesse objeto usuário. Tudo que vem da tela, então eu tenho aqui minha tela. Eu tenho um campinho de entrada aqui, ó. Tela. O usuário vai digitar aqui nesse campinho de entrada, né? O nome dele. O que ele digitar aqui, ó. Vim, Merson. O que ele digitar aqui, o que ele colocar aqui dentro, tem que estar vinculado com esse nome aqui. Na tela. Se o usuário veio aqui na tela e colocou, vai preencher o próximo campo. Que vai ser e-mail. E eu vou pôr aqui, ó. Próximo campinho. Vai estar assim, tá? Esse arroba.htcursos.com. Está ali. Extrapolei o tamanho do campo. Show? Beleza. Esse e-mail, ele vai ter que estar vinculado aqui. Então, aquele nome que está na tela, ele vai ter que ser atribuído aqui, ó. Vim, Merson. Está aqui, ó. Ele foi setado aqui dentro, através do metro set. Por isso que ele tem que estar no padrão javabim. Ele foi setado aqui, ele está automaticamente. O que está na tela já vai ser setado automaticamente aqui dentro. Esse campo e-mail, vai estar vinculado com esse atributo, ou com essa propriedade e-mail. Então, ou seja, vai estar aqui dentro, preencher também. E a senha sucessivamente. Assim que vai acontecer. Então, quem vai fazer essa manipulação, esse vínculo, é o próprio JTCF. Ele faz isso. Existe o ciclo de vida do JTCF, que nós vamos estudar ainda. Mas o que nós temos que entender para a aula de hoje, é criar esses componentes vinculados com essas propriedades ali. Então, o que a gente faz? A gente coloca aqui. Mas ele não passa do BIM para o service? O service grava no usuário? Na verdade, aqui ele não gravou ainda. O que ele fez? Esse usuário BIM, ele tem uma referência ao usuário. Ele tem uma propriedade. Essa propriedade dele aqui dentro se chama usuário. Ele tem uma propriedade de usuário que tem o método get set. Certo. Depois que ele preencheu esses dados, depois que ele preencheu os dados da tela aqui dentro, aí que ele vai fazer o seguinte. Dentro desse usuário BIM, ele tem um método salvar. Esse método salvar. É o botão que vai chamar de salvar. Então, nós vamos colocar aqui um botão. Um botãozinho aqui. Salvar. Esse botão salvar, ele vai disparar esse método. Esse método. Mas quando esse botão salvar disparar esse método, todos os dados da tela já vão estar dentro dessa instância. Então, o botão salvar dispara um método salvar. Mas os dados do objeto já estão na tela. Já estão no objeto. Os dados da tela já estão no objeto. Entende? Isso vai fazer parte do ciclo de vida. Então, quer dizer que essa operação de invocar o método, ela vai vir depois da operação de setar os dados da tela dentro do objeto. Porque nós vamos dar o ciclo de vida e vamos entender quem acontece primeiro. O que ele tem que entender agora é que primeiro ele seta os dados. E depois ele invoca o método. Isso já é automático dele. Ele que vai fazer esse tratamento para a gente. Ele sabe que quando eu mandar salvar, e isso está vinculado a esse salvar, ele sabe que ele tem que processar primeiro os componentes para depois ele salvar, invocar ou salvar. E aí garante que esses dados já vão estar dentro do objeto quando a gente for invocar a aplicação. Aqui é um ciclo de vida chamado invocar a aplicação. É uma fase que é invocar a aplicação. Aí nós vamos colocar invocar a aplicação. Que é o nome dele. Então, beleza. Entendendo isso aqui, então aqui no componente, olha só, aqui está o detalhe. Aqui na tela desse componente, o valor do componente, a gente vai abrir um comandinho aqui que se chama linguagem de expressão. EL. A linguagem de expressão te permite você acessar um objeto que está na memória. Por exemplo, o que nós queremos fazer? Nós queremos da tela acessar qual objeto? Voltando para o nosso desenho. Qual objeto a gente quer acessar? A gente quer acessar o objeto chamado? Usuário BIM. Quem instanciou esse objeto para nós? O Spring. Ok. Agora, como que chama essa instância? Como que eu vou acessar lá da tela? Como que eu vou chegar aqui na tela e falar eu quero aquela instância? Então, por padrão, ele já instanciou ela assim, usuário BIM com U minúsculo. Por padrão, ele já deu o nome para você desse jeito, seguindo a regra camel case. Ou seja, a primeira em minúscula e as outras palavras em minúscula. Igual está aqui. Ele pegou esse minúsculo aqui. Então, por padrão, ele já criou uma instância com esse nome. Você poderia dar um outro nome para essa instância? Poderia. Poderia. Você poderia manipular isso aí lá na anotação. Mas, por enquanto, a gente não vai fazer. Então, se a gente colocar assim, ó, U, ponto espaço, usuário BIM, ponto, não está carregando, ponto, salvar, sem passar o parênteses, sei lá, o jeito que está aqui, oh, perdão, desculpa, ponto, usuário, usuário, ponto, nome, salvar no botão, né? Do jeito que está aqui, do jeitinho que está aqui, ele já está vinculado com aquele usuário BIM numa propriedade usuário e na propriedade nome. Já está vinculado. O dado vai ter que ter setado lá dentro. Vai estar setando lá dentro. Aí o botão, agora vai ter o salvar, né? Command button. O botão. Nesse botão, olha só, nós vamos colocar aqui embaixo, está vendo? O botão, um action, uma ação. Este ação, sim, vai ser salvar. um action. A gente coloca lá, action. Aí nós colocamos também o acesso ao objeto, ponto, salvar. Colocamos só o nome. Só o nome dele. Aí o textinho, está vendo? O valor dele, nós vamos colocar aqui, salvar, que é um botão salvar. a mesma coisa aqui, isso aqui é bem simples. Rótulo e valor. Nome, quais são as propriedades desse objeto usuário? Só olhar aqui as propriedades dele. Exatamente. Nome, e-mail e senha. Pronto. Então a gente vem aqui, coloca nome, e-mail, e-mail, e-mail e senha. Ah, e-mail. Está ali. E salvar. Com isso aqui, ele deveria quase funcionar. Depois que ele salvar, ele tem que realizar algumas operações. Perceba aqui, no tutorialzinho que eu fiz para vocês, olha só, eu coloquei um update form, não vamos entender o que é isso. Após ele invocar esse método, quem que ele vai atualizar? Ele vai atualizar a tela. Ele recarrega a tela. Então, por exemplo, se você quer imprimir a mensagem, por exemplo, você vai ter que atualizar o form, esse form, ele vai atualizar todos os componentes do formulário. Eu te coloco assim, eu vou explicar mais detalhes, dar os exemplos. Então a gente vem aqui e faz isso aqui, após ele executar, ele atualiza o formulário. É isso que ele tem que entender agora. Atualiza todo o form. Quando fala form, ele está dizendo esse form todinho. Todos os componentes que estão entre, esse form barra form vai ser atualizado. Se eu carregar agora aqui, olha o que ficou. Só que esse botão salvar, ele não podia estar dentro do meu painel grid. Por quê? Porque divide, o painel grid divide assim, em duas colunas. Então a gente pode colocar ele para o lado de fora, o painel grid, para ele não ocupar o espaço de uma coluna aqui. Fica assim, fora. Só questão de layout. Aí, nesse caso. Então nós temos um painel, um painel, e os botões certinhos. Deixa eu fazer um teste aqui. Vou salvar aqui a Larice. Larice, arroba, htcursos, e aqui, opa, pus nome aqui de novo? Não, isso está errado. Senha. Ah, tá. Senha, nós podemos colocar aqui um cara, olha lá, password, está vendo? Laga mão de input text, a gente põe aqui como password. E daí ele fica, né, aí recarrega, nome, Larice, arroba, htcursos, .com, um, dois, três. Salvar. Eu apertei o botão, não recebi nada, de mensagem, porque a gente não configurou, né, para receber mensagem. Mas será que aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada também. Então o botão não salvou e também não aconteceu nada. Está vendo? pelo menos a gente aprendeu o que fazer para não funcionar. Agora vamos estudar para fazer ele funcionar. Então vamos dar uma olhada aqui no erro. Perceba que eu tentei salvar e ele soltou para a gente uma mensagem de erro ao tentar salvar. Olhando aqui no console, a gente vê o erro que ele deu aqui ao tentar salvar. Então, ele carregou a tela, ele tentou invocar o método certinho, e ele deu um erro. E esse erro aqui está dizendo o seguinte, vamos dar uma olhadinha nele. Olha, ele está falando que não conseguiu identificar esse usuário BIM. Ele falou que está nulo, ele não conseguiu carregar esse usuário BIM. Parece que a gente está colocando ele ali como sendo uma tag, né, do Spreading Language e ele não está conseguindo encontrar ele. Parece que não funcionou. Essa chamada aqui parece que não deu certo, parece que não funcionou. Vamos verificar o que a gente tem que fazer? Olha só. Então, aquela mensagem de erro que eu estava dando era porque nós estávamos chamando aqui um objeto chamado usuário BIM via linguagem de expressão. Via EL. Toda dança é só um objeto, uma referência para o objeto. Só que quem está criando esse objeto para nós é o Spring. É o Spring que está construindo para a gente. Então, quando a gente vai usar o acesso ao objeto pelo EL ou Expression Language pelo Spring, nós temos que cadastrar ele aqui dentro ou registrar ele dentro do FaceConfig. Então, lá no FaceConfig nós colocamos o seguinte, olha, eu vou colocar um EL Resolver. Esse EL Resolver, o que ele faz? Ele habilita a chamada via linguagem de expressão pelo Spring. Spring Beam Faces EL Resolver. Ou seja, eu estou na tela Faces tentando acessar um Beam, um objeto que o Spring construiu para nós. Então, eu preciso ter esse acesso. Se eu não coloco aquilo lá, essa configuração dentro do meu FaceConfig, então ele espera trabalhar com os objetos construídos pelo próprio JTSF. Na verdade, agora o Spring que está entrando em ação. Se não tivesse o Spring que está entrando em ação, eu não precisava colocar esse Resolver. Mas como foi criado pelo Spring, então nós precisamos criar esse Resolver. Baseado nisso aqui, agora se a gente carregar nossa aplicação, faz um, sai uma chamada qualquer aqui, ou qualquer dado aqui, só para teste, salvo, ele não deu a mensagem sucesso porque a gente não pediu sucesso, né? Mas se a gente olhar aqui no console da aplicação, você vai perceber que ele não tem mais uma uma except, perceba que ele já está aí funcionando certinho, inclusive vou até verificar se ele já deu o insert aqui. Perceba que ele já deu o comando de inserção, é que o nosso debug está mostrando tudo, por isso que ficou lotado essa informação, mas ele já deu o comando de inserção. Então se ele deu o comando de inserção, a gente vai no banco de dados, e vamos verificar esse último dado que a gente acabou de cadastrar, que é isso aqui. Então faltou aquele EL Resolver. Agora, para fechar, para ficar bonitinho o cadastro, a gente precisa jogar uma mensagem, jogar uma mensagem na tela, salvo, concesso, certo? Então o que que a gente coloca? No nosso BIM gerenciado, o usuário BIM, aqui, então a gente coloca aqui, depois que salvou, a gente lança uma mensagem para a tela, aí já tem um componente lá que vai receber essa mensagem. Como que faz isso? Então nós já temos aqui o nosso exemplo, que eu coloquei para vocês, o objeto que vai fazer isso, vai ser uma classe chamada FaceContact, que ele recupera para mim, ele acessa o contexto do JSTF. Então, lembra no Spring, quando você fala assim, vou carregar o Spring, então vou carregar o contexto do Spring, os objetos que o Spring conhece. Quando você coloca facesContact.getPortRestance, a gente está pegando, carregando o contexto do JSTF. Quando você carrega o contexto do JSTF, você está carregando o que? Os objetos, a árvore de objetos que possui esse JSTF. Está carregando os objetos dele. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar assim, FaceContact, que a gente quer mandar alguma coisa para a tela. Primeiro a gente faz assim, o usuário recebe newUsuario. Por quê? Depois que ele preencheu, salvou, ele tem que limpar os dados. Então a gente põe aqui, limpa, limpar os dados. Limpar os dados. Por quê? Ele vai limpar os dados do objeto usuário e como o objeto usuário está vinculado com os campos da tela, a tela vai ser limpa também. Aí aqui nós colocamos o seguinte, deixa eu dar um stop, então o cat, para ele não ficar dando restart toda hora. Agora a gente vem aqui e fala mensagem. Então fica assim, faces, faces, context, faces, context, está vendo? Ponto, getCurrentStense, ponto, add, addMessage. Aqui a gente põe uma mensagem. Olha só, salvo com sucesso. Existe vários tipos. Então, por exemplo, aqui no nosso tutorialzinho, a gente usou uma mensagem, aí coloquei uma mensagem, salvo com sucesso. Só que tem um detalhe, quando eu falo addMessage, ele espera mais de um parâmetro. Por exemplo, por exemplo, vamos voltar aqui, por exemplo, esse addMessage, só coloquei um erro aqui, ele permite que eu passe um objeto de mensagem. Então, a primeira coisa que ele espera, é uma string, e o facesMessage. Nós vamos colocar nulo aqui nesse string, e vamos criar um new facesMessage, passando a string que a gente quer operar. Salvo com sucesso. Aqui no primeiro parâmetro, a gente coloca qual que é o tipo da mensagem. Então, seria assim, severityInfo, por exemplo. Ou seja, é uma informação, apenas uma informação, não é uma mensagem de erro. Esse tipo da mensagem, ele vai personalizar a carinha da mensagem. Então, nesse caso, não estou dizendo que é uma mensagem de erro, é uma mensagem de informação. Então, eu passo aqui uma constante. Esses são os tipos, fatalError, Info, warning, entendeu? Então, eu vou colocar aqui, severityInfo. A mensagem, e aqui ele pergunta, qual que vai ser os detalhes dessa mensagem? eu não quero passar detalhes dela, eu só quero passar uma mensagem simples. Eu passo vazio, eu passo nulo. Ele vai escrever, às vezes você quer mostrar a mensagem e mostrar mais detalhes dela. Nesse caso, a gente não vai passar detalhes, somente que ele está salvo com sucesso, o tipo da janelinha, que ele é salvo com sucesso e sem detalhes. Ok? Então, ao rodar isso aqui, ele já vai mostrar uma mensagem de erro. Lá embaixo, perdão, uma mensagem de salvo com sucesso. Lá embaixo, nós podemos colocar o código da mensagem. Aqui, sim, nós poderíamos mostrar o seguinte, ao invés de severity, opa, de info, a gente coloca aqui, deu um erro. Por exemplo, aconteceu um erro. Ao invés de salvo com sucesso, a gente coloca o quê? Falha. Erro ao salvar. Aí a gente põe dois pontinhos. Na frente, a gente pode pegar a mensagem da Inception. A Inception contém a causa. Ah, ele falou por quê? Aí eu quero mostrar para o usuário, por exemplo. Ah, de repente, ele não preencheu um campo, alguma coisa do tipo. Aí eu venho aqui, dá um get message. Ok. Get message. Então, eu falei, eu falei para a tela, erro ao salvar. Qual que é a mensagem? Por que que falhou? Então, eu pego da Inception, a informação que veio lá no meu serviço e imprimo na tela. Então, assim que a gente interage com o usuário. Então, vamos verificar. Aí eu vou dar o start aqui. Vamos verificar se pelo menos agora ele consegue dar um feedback para a gente na tela. Rodou. Vamos colocar alguns testes aqui. Opa! Salvo com sucesso. E se dá salvar aqui? Ele não deveria ter passado, né? Porque ele tem uma regrinha lá que devia ser lançada. Mas tudo bem. Mas já temos a mensagem salvo com sucesso. Vou dar uma olhadinha aqui no console. Beleza. Deixa eu só verificar aqui o salvar. Se o método salvar, ele está validando mesmo alguma coisa ali. Ele tem uma regrinha aqui dizendo que se o nome é nulo, ele lança uma Inception para a tela. Ah, tá. Então, eu tinha que lançar essa exceção aqui para a tela. Mas ele não está lançando. Vamos dar uma corrigida aqui no nosso usuário service. No nosso usuário service, no método salvar, ali que ele carrega, né? Ele faz um tratamentozinho de regras de negócio. A gente pôs um exemplo bem simples, assim. Tipo, ó. Se ele não preencher o nome, ele dá uma mensagem. É claro, nós não vamos usar dessa forma, mas isso aqui foi só para exemplo. Aqui a gente faz assim, ó. Vamos fazer assim, ó. Try. Vamos tentar. Certo? Tenta. Tenta fazer... Tenta fazer essa regra. Aí, se o nome for nulo ou o nome for igual a vazio, se for um dos dois. Porque, às vezes, ele pode estar nulo. Quando você tenta rodar uma classe de teste, alguma coisa assim. Ou ele pode estar vazio. Então, depois a gente vai entender um detalhe. Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar, se ele tiver nulo ou vazio, já tem que lançar uma exception. Ele já tem que lançar essa exception. Para nós. Então, no nulo ou vazio, ele tem que lançar essa exception. Nulo, quando a variável não tem nada, nenhuma referência. Vazio é quando ele tem um objeto string apontando, tem um objeto string, mas esse objeto string está vazio. Então, não é nulo. Então, a gente vai ver isso aqui. Então, a gente vai dar testa agora de novo. Coloca ali. Salva. Erro ao salvar. O usuário não pode estar sem nome. Então, as regras de negócio, nosso serviço, elas vão lançando exceções para o controle. E o controle faz um trycat, pega a exceção, coloca na mensagem e joga para a tela. Assim que funciona. Agora, se a gente preenche, salve com sucesso. E aí, nós temos uma tela de cadastro. Essa se pensou... É bom. Ó.